Em 50 anos morando na Vila dos Sargentos, seu João nunca imaginou que precisaria da ajuda do exército para ir ao mercado ou buscar medicamentos. A gente precisa sair, eu tenho que ir na farmácia pegar remédio também, então a solução que nós temos é sair. As únicas formas de acessar a localidade é por barco ou caminhão, e é assim que a gente vai para lá agora, junto com o exército. Chegando na Vila, a fila é grande para subir no caminhão. O seu Luiz, pescador, também auxilia no transporte dos moradores. Cerca de 4.500 pessoas foram afetadas com o alagamento das ruas e estão sem luz há duas semanas. Parte do lixo é retirada de barco por voluntários, mesmo assim há acúmulo nas calçadas. Com a dificuldade de ir e vir, a população está dependendo de doações para se manter. Nessa região há umas 700 casas e está tudo alagado. É aqui que fica o mercado do Cristiano. Cristiano, qual a extensão dos estragos para você? A gente perdeu a mercadoria, perdeu um pouco de maquinário, como a gente falou, a gente limpou tudo, no outro dia encheu a água de novo. E assim vai indo. O que deu para doar, a gente doou um pouco, a gente estragou, não teve o que fazer, molhou, um pouco de maquinário. E vamos indo, não tem o que fazer. Agora a esperança é que baixe, volte ao normal. Mas mais para cá tem gente que perdeu muito mais coisa, a gente quase não perdeu. Vamos botar de 100%, o que perderam foram 60% dessas casas, daqui dentro das nossas comunidades. O único núcleo que ficou foi essa parte mais de cima, que ficou as restantes das famílias aqui embaixo, como vocês viram ali, do outro lado, lá embaixo. Então perderam tudo. E o que tinha ainda, quando foi domingo para segunda, o vento mudou e estava vento sul, estava empurrando todo dia. Então as ondas batiam nas casas e estavam comendo as casas como uma casa de papel. Então agora é o momento que vai baixar a água, se Deus quiser. Queria que depois a gente só vai correr atrás para reconstruir tudo isso que foi perdido. Nós estamos em um dos barcos do Seu Luiz, pois só assim para chegar nas áreas mais alagadas da comunidade. Nessa região, muitas casas não resistiram à ação do vento e da água e desabaram. O Seu Luiz nos leva até onde morava. Restaram apenas uma tábua de madeira e um barco ao fundo. Os barcos, aliás, têm servido de muitas formas. Para a entrega de medicamentos ou para segurar a escada por onde o Jonas sai de casa. Como vocês estão fazendo aí? Eu vou de barco até lá na ponta, para a esposa trabalhar e a gente trabalhar. E para o barco aqui, a Márcio, pelo telhado. Tem barco que também virou casa temporária. Estamos morando no barco. Nós quatro aqui. E o nosso cachorro, nossos gatos. Mas a situação está crítica mesmo, né, moça? E a casa de vocês? A nossa casa caiu as paredes. Nossa, a dele caiu todinha. A dar aos vizinhos lá que estão lá perto, tudo caíram. Está uma destruição. A expectativa de todos é que o tempo firme ajude a água a baixar logo. E a gente se despede agradecendo ao Cláudio e ao seu Luiz. Mesmo sofrendo as consequências dessa cheia, eles começam todos os dias, às 5 da manhã, o transporte de doações e de passageiros. Enquanto eu tiver saúde, Deus me der saúde, eu vou ajudar a população. Eu moro 57 anos dentro, conheço todo mundo. Então, não me sofro ficar só assistindo, assim, pessoal sofrendo, entendeu? Quando eu tiver saúde, eu vou ajudar.